Eu vim do norte, um cachorro fedorento Com dois sacos de cimento, muita fome e muito amor Não me interessa, você pega o seu cimento Também leva esse cachorro com cara de sofredor Não fale assim do meu bicho esganiçado Ele é feio, quer danado, mas ele é bom caçador Eu nunca vi um caçador como esse troço Só tem cloro sobre os ossos, não consegue nem andar Se esse bicho vem honrado, sem corrido, para o mato Que é pra nunca mais voltar Só me diga o senhor, faça os favores de ratês Que eu nunca vi igual aqui, assisto o elemento valente como esse carro E o senhor fica sabendo que andava me oferecendo dinheiro no animal Eu não aguento, eu não aguento Eu não aguento esse cachorro fedorento Eu não aguento, eu não aguento Esse cachorro fedorento Obrigado.